Olá, rapaziada, eu tô chegando aqui, ó, na rua, e quem? Na rua dos mini-haters, tô indo lá buscar eles agora, ou não. Eu tô aqui, ó, caramba, eu tô aqui, estão todos cansados, parece que nem dormido direito. O que aconteceu com vocês, cara, que vocês estão desse jeito? Ó, o outro tá lá, ele caiu pro outro lado, o que que deu? Eu quebrei teu vidro. Eu sei, se tu quebre meu vidro, eu pego teu pescocinho e arrebento. O Jorge, oi, oi, aquele ali é dono de uma lancha. O que ele vai fazer? Bora pra cima, bora aí, eu vou descer. Abre a porta pra eu me descer. Então desce, então desce. Então abre a porta pra eu me descer. Não, desce pra tu abrir. Ah, não, cara, não quero que eu vou poder pra pra casa. Eu parei, viu? Pode ir. Galera, nós estamos tudo brigados, brigamos tudo aqui, tá? Ninguém mais. Por que eu tô põe no freio aí, pô? Ah, não sei se você. Tá, seguinte, galera, nós estamos indo agora. Falta pouquinho, quase cinco horas. A Sara sai as horas. É que bem na hora mudou. Essa aqui é a rua da Sara? É, não. Ô, bota o cinto, mano. Para já, eu coloco o cinto. Vamos bota o cinto. Mas eu já coloco o cinto. Não sei mais, bota o cinto, porque se a polícia ver nós sem cinto, eu compro na irmãzinha. E outra, segurança em primeiro lugar. Certo? Uou, o Fábio. Aonde? É, meu Fábio, é que 30 anos. Parece o Fábio mesmo, né? O jeitinho de andar é igual. Bom, vamos passar aqui. Será que a gente vai parar? Vamos parar longe para ver a Sara saindo? Ah, estalei. Ô, vamos fazer isso? Não, não vamos parar aqui, Jorge. Hã? Não vamos parar aqui, Jorge. Por que não? Vira aí, na esquerda aí. Vira aqui? A esquerda é pra cá, Jorge. Não, vou não. A esquerda. Deixa o tio tio... É, a galera, a gente tá aqui na escola da Sara. É a minha, da Sara. Se fosse a Sara, ela seria... Sai lá? É, não é a escola da Sara, né? Não é a escola... A escola que a Sara estuda. É. A ITL Coreia. Deixa eu ensinar aqui, que aqui a gente fica bem escondidinho aqui, ó. Aqui dá pra ver a Sara. Ô, Jorge, se você quiser dar uma rezinha pra trás... Por quê? Daí fica melhor de ver. Como é que eu faço, tipo, pra tentar dar uma re pra frente? Será que dá? Tem como? Dá. Como? Tu bota no E? Não, tem esse aqui. Tem sim. Não é esse aqui. Só tem o R de rapidão. Não. É. E tem o... Um, dois, três, quatro, cinco. Que é o preço do Pagano Campeonete, né? Que foi sempre... Vamos ver. Ó, escuta. Ó. Passou um cara grandão lá, ó. Tá, daí é o professor, cara. Queria professor. Ele é professor? Me diga que é o professor de música do Fábio. Olha lá, olha lá. Como é que é que ele dá? Ah, é a turma do Fábio saindo lá? Como é que dá aula? Olha lá, a turminha do Fábio saindo. Não, não. Se liga, se liga. O que foi? Fez uma batida. Não, olha aqui que tem. Qual é o problema? O Pagano é o professor da sala. Eu não vejo problema nenhum. Eu também não. Não tô vendo nenhum problema nesse aqui. Não, eu não. Pra mim tá sossegado, Fábio. Toca aí, é nóis. Os pequenininhos são os mais invocados. Só pra tu ficar ligado, entendeu? Por que ela quis te bater? Ela quis chutar minha canela, que ela era pequenininha, né? Daí eu peguei e dei uma bicuda na cabeça dela e caiu de cara no chão. Nossa, que desengraçadinho, meu Deus do céu. Galera, é o seguinte. Falta 4h54. Falta 6 minutos passaram a sair. Então é o seguinte, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais aqui, galera. Porque o Fábio falou pra mim que vai lá na porta receber a Sara de joelho no chão pra se declarar pra ela, verdade? Não. Ai, meu Deus do céu. Ele não é de agir. Na frente da esquerda ele fica envergonhado. Não falou ou não falou? Falou. Falou? Falou. Falou. Deixa eu ver, eu te mostrei a flor aqui. Ele falou, né? Essa aí é a de cemitério, pô. Ah, mas daí, ó. Aqui a flor de cará. Nossa, entrega a flor. Então é o seguinte. Tu não tem coragem mesmo de ir lá, de se declarar na frente dela? Na frente de toda a escola? Mano, tu tens que fazer um negócio diferenciado se tu quer namorar com ela. Não quero mais namorar com ela. Como que não, cara? Ela tá lá, não me paga. Ela tem que pagar com ela. Quem tem que pagar? E você, tu deve 200 conto pra ela. Já paguei, senhor? Já. Ah, pagasse aonde? Deitou o celular. Agora vai ficar jogando. Tá doido, mano? Tá aqui meu celular na cara dela. É? Tá doido? Sim, sim. Brincadeira, Jorge. Sabe o que eu fiz? Deu o teu celular. Quem deu o celular, aquele celular lá foi a iConnect, não foi você. É, é, é. Não, não. A gente vai pagar 200 conto pra ela. Só porque tu ajudou a divulgar já vai jogar na cara? É, é. Ela ganhou. Eu tô junto, eu recebi um pedido. Ela ganhou? Meu Deus do céu, cadê a Sarah? Galera, espera um pouquinho que eu já volto aqui pra hora que a Sarah sair. Falta três minutos ainda. Tá, mano, segura aqui então. Tá gravando aí? Vai atrás, vai e vira ali, ó. Vai pela reta. Eu acho que ela tá... Mano, você acha que... Será? Claro, faz o rio pra ninguém ver. Tá, então vira aí esquerda. Direita, desculpa. Direita, né? Direita. Meu Deus do céu. Ai, eu jurava que era Sarah. Nossa, e ela ia me pegar lá? Né? Mas tu viu que ela tava com algum menino junto? Tava. Quem que era? O Fábio do coração? Cara, eu não conheço. Só sei que o Fábio é corno. Não, não é não, porque ele não namora. Fica quieto, Fábio. Não pedi só o pilhão agora não. Olha lá, não é ela lá na frente lá, ó? Não, é o homem. Vai, Jorge, vai, Jorge. É ela. É ela? É um homem. Não, é ela. É ela. Do lado de um moleque. Ele é grande, não vou nem. Olha lá, olha lá. E se piar aí, galera, ó. Olha a senhora do lado dele. Consegue dar o zoom, ó? Tô, já dei do zoom, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mano. Quem que deve ser, Jorge? Vai devagarzinho. Ô, Fábio, não vai fazer besteira, né, cara? Não. Aquela outra vez lá, tu pegou, fui correndo atrás. É, porque já que tu é um covardão de não levar uma florzinha pra ela, deixa que o cara faz isso pra você. O Fábio foi... Ô, Felipe, vou fazer uma tatuagem na escoça dele. É. Olha lá, olha o tamanho do piá, mano. Se ele te pega, ele te desmonta, Fábio. Meu Deus, cara. Fábio, vai ver, sério? Vocês viram? Só tá abriando ali, viu? Não, escuta aí. Tá de fora. Só tá abriando ali, viu? Dá pra ver? Dá. Vai sair de trás do carro, Diancho? Não, não dá. Eu deixo eles caminhar um pouquinho mais pra frente. Se eu aparecer ali, ela vai me ver? Diancho, eu vou descer do carro. Vai descer nada? Não, tu te aguenta. Tu te aguenta. Não vai fazer besteira. Por favor. Meu Deus do céu, cara, que medo. Se eu filmar eles aqui, acho que eles vão ver nós. Nossa, o cara é grandão, mano. O carro é o tamanho do cara, Jago. O cara pega o Fábio e fala... Meu Deus do céu, tadinho, Fábio. Ele tá muito distante dela, né, mãe? Ele tá de bicicleta, né? Não dá pra ficar pertinho dela. Mas, ô, eu acho que é namorado, tá? Será? Acho que é só ela tá namorando. Porque, mano, eu lembro que ela tava falando de um... Que ela gostava de um piá de 16 anos. Ela tava falando. Então o cara é grande, hein? É, olha lá. Olha a tamanho do cara. Caralho, puxa o zoom, Jago. Olha lá. Tá pegando bem aí. Eu tô parado com a caminhonete pra não aparecer. Olha lá. Mas ela tá de porra. Ela tá de bracinho cruzado. Só são amigos. O que que ela é? É, não sei. Hã? Não sei, né? Vai saber o que que eles são. Se eles são namorados. Né? Vai saber. Eu acho que eles são namorados, assim, sabe? Né, Fábio, Jorginho? Mas o Fábio também não tá ali ainda, Fábio. Não, olha, na real. É, mas ainda aí você não vai lá ficar... E aquela menina do piquenique lá? Ah, não. Aquela lá eu tô conversando com ela. Tá conversando com quantas meninas, cara? Ah, eu não sei. Tá louco? Né? Olha lá, cadê? Cadê? Nossa, eu perdi de vista, Viá. Ah, não. Perdi de vista, perdi de vista. Ah, acelera. Deixa eu ligar um pouco o ar aqui. Ah, não. Será que difícil virar pra cá? Ah, não, 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 não. Ai, meu Deus, ali, ó. Tá indo lá. Olha, eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Entra aí, entra aí. Ó o Porto Sal. Nossa, aqui só usou um forte, mano. É, mano. Tá indo lá agora? Nossa, o cara vai levar ela até em casa, mano. Tá vendo lá? Uhum. Tá vendo? O que tu tá vendo? Tá filmando ninguém? Tô sim, cara. Larga o telefone, cara. Meu Deus do céu, que cara viciado em telefone. Pelo amor de Deus. Tô mandando mensagem pra minha amiga aqui. Hã? Não, tu mandou mensagem pra minha amiga. Vai, vai atrás, Jorge. O que ela tá fazendo? Não. Não. Fábio, fica aí. Fica aí, Fábio. Não, 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 Fábio. Não, Fábio, fica aí. Fábio. Fica aí. Não. Não é possível isso, cara. Tranquei a porta aqui, Fábio. Tá trancada a porta. Não sai. Eu vou enforcar ele com essa flanela aqui, ó. Olha lá, mano. É a Sarah mesmo? É a Sarah, mano. Conhece aquela mochila. E também conhece outra coisa que tá com ela. Eu vou pegar. Quem que é o cara que tá lá? Não sei. Mas se eu fosse tu, eu ia atrás. Porque eles tão de mão dada. Meu Deus, eles tão de mão dada mesmo, cara. Nossa, mano. Ai, ai, ai. Nossa, eu não vou ali, cara. Vai dar... Vai que o Fábio vai descer no carro, ele vai queimar. Não, Fábio, eu falo, o carro tá trancado. Ah, é verdade. Trava tudo, trava tudo. Ah, tá travado? Vai. Cara, que é o meu tio. Vamos, 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 vamos chegar e aparecer do lado da Sarah? Vamos. Daqui. Não, Fábio, vai correndo, para? Vou. E você vai atrás. Para aí. Ah. Você vai caminhar aqui, para fazer barulho da caminhar. Vai, vai, vai. Ah, sim, 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 sou bem louco. Ah, ele queria namorar com você, eu acho, sabe? Quem, quem? Ah, não sei, alguma pessoa aí, né? De pessoa, moça. Né? Ô, Jorge, vem aqui. Não, na real, fica aí. Ô, o Fábio vai tirar o meu tabiculo, melhor você vazar, mano. Mas o que aconteceu? É, o Fábio tá dentro da caminharia, ele já tá no veneno contigo ali. Oxe, mas eu nem namoro com ele. É, mas ele gosta de você? É, a gente filmou ou tá, ó, Sara? Vocês de mão dada. Da onde? Eu nem tenho não. Da onde? Não, não, não. Da onde? Sara? Eu pintei minhas vezes, eu não pintei. Tô nem aí. Mas ele só veio trazer ela em casa, Fábio, tá vendo? É isso que tava faltando. É? De mão dada, sabe? Assim, cara, eu não vou fazer nenhuma gestão. Hã? Eu passei mal. Passou mal? Tô nem aí que você passou mal hoje. É. É, Jardim, eu perdi a memória do nada, perdi minha casa. Ah, e eu escutei ele falando aonde você mora e você respondeu ali na frente, né? É porque ele botou a minha memória. Aham, aham. Meu Deus do céu, não, não, não. Vamos embora daqui que essa menina só sabe mentir na vida, cara. Meu, ô, você sabe mentir. Não, ô, calma aí. Não, não, isso não é real hoje, hoje. Só se liga que eu vou fazer. Não, não, não. Olha. Ô, Sara. Isso daí não é uma piada de 16 anos que você tava ficando lá? Não, aquele lá... Não, não. Davi, cara. Davi? Era o Davi? Como assim, Davi, cara? Não, não. Ô, você não me falou que era Davi, não. Você não tinha ninguém, mano. Não, não, não. Eu grava não, mano. Não, não, não. Não, não grava não. Ô, sai fora, tio. Oxe, sai fora, eu vou gravar assim? Eu vou gravar assim? Oxe, é o meu trabalho gravar? Eu vou gravar assim? Oxe. Ô, Jorge, pega essa merda. Pega essa merda. Não, eu vou gravar assim? Ô, sai fora, tio. Sai fora, tio. Meu Deus, fodeu. Meu Deus, passa, passa, passa. Passa. Vamos me esconder nesse lixeiro aqui, cara. Vamos me esconder nesse lixeiro. Vou esperar o Jorge vir me buscar. Caralho, mano, o moleque queria me bater. Mano, eu vou ter que ligar pro Jorge. Na real, que eu não tô nem com o meu celular aqui, galera. Ai, o coração tá acelerado. Mano, eu vou ter que pedir pro Jorge vir me buscar, mano. Sei lá, eu vou subir nesse pé de manga. Que eu vou ir pra casa, já que tá aqui pertinho. Não, galera. Eu vou subir nessa laje aqui. Tá piva, eu posso cair. Vou subir, né? Vou pular naquela casa ali, que é a casa do meu amigo. E, mano, eu vou ligar pro Jorge. E mandar ele vir me buscar, tá bom? Vou ligar lá pro meu celular. Tô com o vídeo aí que tá louco.